Oi gente, eu sou a Raquel do Tomar Boa Leitura e hoje nós temos mudança de cenário. Vocês que estão acostumados a sempre ver os meus vídeos, onde eu gravo atrás de uma estante, dessa vez eu estou de frente para ela e de costas para a minha parede amarela, um sonho que eu tinha desde criança e que finalmente consegui realizar. Mas essa não é uma parede amarela qualquer, além de ser a parede amarela do meu quarto, é a parede amarela em que eu tenho esta frase, que vocês devem estar vendo, eu espero. E ela está dizendo, happiness can be found even the darkest of times, if you only remember to turn on the light. Quem é Potterhead sabe que essa frase foi de Dr. Dumbledore no segundo filme da série, ou seja, na Câmara Secreta. E essa frase, eu gosto muito dela, eu acho que ela significa muita coisa, e é tipo um mantra para mim que eu coloco aqui na parede do meu quarto. Não tem só essa frase, tem mais uma frase, que é uma frase de Ocupa das Estrelas, mas essa frase é a que importa hoje, porque hoje é dia 31 de julho. Julho como um todo é um mês muito especial para nós, Potterhead, porque é mês que tem lançamento de filme, é mês que tem lançamento de livro, é mês do aniversário do Harry, no caso hoje, e aniversário da nossa diva Meister, J.K. Rowling, também hoje, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo, além do outro vídeo, que também está no nosso especial no blog, que vocês podem ver aqui no nosso canal também, que foi a tag de Harry Potter, que eu fiz com o meu namorado. Mas esse vídeo é para eu falar um pouco da minha paixão por Harry Potter. Eu sei que todos vocês já sabem que eu sou fã da série, sou fã da saga, sou fã do bruxinho, e tenho colecionando várias coisas, inclusive isso é uma exigência que vocês fazem, vocês querem ver a minha coleção, ainda vou gravar um vídeo sobre isso também. Mas eu vou falar de como que eu conheci Harry Potter. E eu conheci Harry Potter quando eu tinha os meus 11 anos, uma amiga minha, que hoje em dia a gente se distanciou um pouco, mas ela foi muito importante nesse sentido, porque ela resolveu ver um filme, ela me convidou para ir junto com ela no cinema, para assistir o filme. Naquela época a gente tinha 11 anos, então a gente não podia ir sozinha para o cinema, então eu fui com os meus pais. Ela foi com os pais dela, foram mais alguns amigos nossos do colégio. A gente assistiu o filme, e uma cena que eu me lembro muito, que eu achei formidável, fantástica do filme, foi o quadrimol, né, do Harry Potter e a pedra filosofal. Eu achei aquela cena sensacional, eles voando nas vassouras e tal, porque até então tudo que eu imaginava de bruxo era aquela coisa malvada, né, aquela coisa com verruga no nariz, e que quer, enfim, quer o seu mal. Nunca tinha visto o bruxo como uma coisa positiva, né, até porque eu era criança, então, enfim, os pais sempre colocam esse terrorzinho, né, na gente. Então, eu lembro que eu fiquei, tipo, maravilhada com aquilo e me interessei muito. E aí, na época, ela falou para mim, um pouquinho depois, é, ah, tem um livro também, por que você não come para ler? E aí eu comprei para ler o primeiro Harry Potter, eu tenho a primeira edição do livro do Harry Potter, e aí li e, tipo, adorei. Adorei, eu fiquei encantada pela escrita da J.K. A J.K. escreve muito, muito bem, ela direciona muito bem a leitura para o público dela, para o que ela quer falar. E Harry Potter não é só uma saga sobre bruxaria, sabe? Uma saga sobre pessoas que têm varinhas e que podem te transformar no sapo ou te jogar um feitiço, sabe? Harry Potter é muito mais que isso, pelo menos, para mim, e acredito que para a maioria de vocês que são fãs da saga. Harry Potter fala de amor. Harry Potter mostra que o amor é o maior que qualquer coisa. É como essa frase mesmo fala, sabe? Que a felicidade, ela está ali, é só você não se esquecer de acender a luz, sabe? Harry Potter tem essa mensagem positiva. A J.K. passa isso perfeitamente. Isso é tudo que eu assimilo com a saga. Harry Potter me lembra a minha infância. Harry Potter me lembra todos os anos que eu ficava doida para esperar o próximo lançamento do livro, sabe? Eu frequentava o fórum de Harry Potter. Eu conversava com várias pessoas. Eu tenho amigos que eu fiz em fórum de Harry Potter hoje em dia, sabe? E eu acordava, eu lia spoiler. Eu gostava de ler spoiler naquela época porque eu não conseguia me aguentar de vontade de saber, sabe? E tinha alguns até spoilers mentirosos, assim, daqueles apressadinhos que saíam lendo o livro logo em inglês, assim. Eu lembro que no quinto livro tem uma... falaram assim, alguém vai morrer. Aí eu falei, meu Deus, quem vai morrer? Eu sempre tinha medo de que morressem os meus profissionais preferidos, né? Que no caso é o Rony. Então, aí falaram assim, alguém vai morrer. Eu falei, meu Deus, não pode ser o Rony, não pode ser o Rony, não pode ser o Rony. E aí, eu lembro que alguém leu, folheou o livro em inglês e tem uma cena do quinto livro onde o pai do Rony, o Sr. Weasley, ele entra em apuros e tal, ele é mordido pela Nagini. E aí, eu começava a falar, é o Sr. Weasley, é o Sr. Weasley, é o Sr. Weasley que vai morrer. É o Sr. Weasley que vai morrer. Eu falei, meu Deus do céu, como será do Rony sem o pai dele? Eu vou sofrer junto com ele, não pode, isso nem que seja mentira. E no final das contas, quem leu o quinto livro sabe que quem morreu também foi uma pessoa muito, assim, especial, que todo mundo gostava muito. Eu lembro que na época também começaram a falar, cara, ele não morreu, ele não morreu, ele só atravessou o véu, ele só atravessou o véu. Não ficou claro. E eu alimentei a velha esperança de que ele não tinha morrido até o último livro, quando eu vi que de fato ele não tinha morrido. Isso foi uma decepção bem grande pra mim naquela época. Fora que eu torcia, né, por fandom, eu adorava Rony e Hermione, eu torcia por eles desde o primeiro livro, sabe? Nunca gostei muito do Harry, pra falar a verdade, porque eu não gosto desses personagens que são geralmente perfeitinhos, sabe? E no quarto livro o Harry Potter era um saco, ele é muito chato, sabe? Ele quer, ele acha que, enfim, ele é o santo das atenções, enfim, aquela coisa de ai meu Deus, não sei o que, chega de mimimi, e eu gostava muito também dos marotos, eu gostava dos marotos, eu gostava dos marotos, eu gostava dos marotos, eu gostava dos marotos, Harry Potter é a minha vida, eu cresci com o Harry Potter, eu tinha 12 anos quando eu li o segundo livro, eu tinha 13 anos quando eu li o terceiro livro, eu tinha 14 anos quando eu li o quarto livro, eu assistia os filmes, eu levava cartazes. E as minhas amigas, porque naquela época, né, de aborrecência, assim, a gente tava numa fase meio doida, a gente levava cartazes, ah, Simples Fleck, não sei o que, Remus Luffy, eu adorava o Remus, eu fiz a aposta de Harry Potter como amiga minha, a câmera, se ela estiver vendo esse vídeo, cara, eu fiquei muito triste, muito triste, a gente apostou que, enfim, os marotos iriam terminar, sem dar muito spoiler, ela apostou que os marotos iriam terminar, eu falei que não iriam terminar, que ia sobrar um, e aí, enfim, isso me custou um lanche no Bob's, mas eu não vou dizer, né, como assim, marotos, quem vai terminar, quem não vai terminar. E eu acho que é isso, cara, eu acho que Harry Potter me marcou muito. Até hoje eu sou fã de Harry Potter, eu coleciono as coisas da saga, eu gosto de colecionar as coisas da saga, eu gosto de falar de Harry Potter. Eu sei que tem muita gente que pode achar isso chato, mas cara, pra mim não é chato. Pra mim é falar como se fosse um amigo, sabe, os livros de Harry Potter, todos os personagens são amigos, são amigos meus da infância, são amigos meus até hoje, sabe, Harry Potter pra mim ele tem a minha idade hoje em dia, sabe, ele, apesar dele realmente não ter a minha idade, né, porque o livro não, o livro não, apesar de ter sido lançado de acordo com a minha idade, o personagem seria mais velho, né, mas eu sempre torço assim pra J.K. lançar alguma coisa a mais de Harry Potter, apesar de eu perceber que ela até um pouco se distanciar, não ser apenas aquela autora de Harry Potter, né, mas eu acho que Harry Potter vai sempre ter assunto, Harry Potter sempre vai ter o que a gente conversar, vai ter sempre o que a gente inventar mais, sabe, e se não existe mais livros, se não existe mais filmes, infelizmente, ainda existe história na minha cabeça, sabe, eu não me canso de ler Harry Potter, é o livro que eu mais releio, todo ano eu tenho que releio pelo menos um livro, os meus preferidos são o sexto livro e o quinto livro, são os meus livros preferidos da série, são os que eu mais releio, eu gosto também do sétimo pelo despecho em si, pelo que a gente descobre no sétimo livro, a gente descobre aquilo que eu sempre desconfiei desde do início, sabe, foi a confirmação de que aquele personagem não era o que a gente, o que muitas pessoas pensavam que ele era, eu sempre acreditei nele, então, sempre acreditei no Snape, nunca desconfiei nele, então, assim, Harry Potter pra mim é uma saga épica, ele vai sempre ficar na minha memória, vou sempre lembrar dele, eu vou guardar todos os livros, eu coleciono todos os livros de várias capas, de várias línguas, vou mostrar pros meus filhos, vou fazer de ler, espero que eles gostem também, tanto quanto eu, e uma dica, assim, que eu dou pra aquelas pessoas que ainda não leem o Harry Potter, eu tinha na minha cabeça, antes de eu criar o blog, aliás, assim, que eu já tô falando muito, mas eu tinha na minha cabeça que, tipo assim, todo mundo já tinha lido o Harry Potter, mesmo que você chegasse e falasse, ah, você não gosta do Harry Potter, mas você leu o Harry Potter, e aí eu descobri que muita gente não leu o Harry Potter, e muita gente não leu porque se acha velho pra Harry Potter, cara, Harry Potter não tem idade, e não só Harry Potter, muitas outras sagas, sabe, Jovem Chorazes não tem idade, Percy Jackson não tem idade, Harry Potter não tem idade, sabe, é aquela coisa que vai aflorar o jovem que tem em você, sabe, você vai se divertir, você vai viajar, é um livro fantasia, sabe, é um livro que é magia, é magia, você vai entrar naquilo e vai se encantar, porque na minha cabeça é impossível você não conseguir se encantar, mas com alguma coisa de Harry Potter, pode não gostar da história, mas com certeza vai ter algum personagem, algum aumento dos livros que você vai gostar, sabe, e se você também só viu os filmes e acha que, ah, não, eu vi os filmes, já basta? Não, não basta, cara, leia o livro, vocês vão gostar, o livro é muito, muito bom, a história é maravilhosa, então é isso que eu queria dizer pra vocês hoje, no dia 31 de julho, dia do aniversário da J.K., dia do aniversário do Harry, essa é a minha pequena homenagem, ano passado eu tava fazendo um especial inteiro, uma semana toda, de Harry Potter, a Monique tava doida porque só via falar de Harry Potter, porque a Monique não gosta de Harry Potter, mas eu nem sei se ela leu os livros, eu acho que não, é, então, leiam, se divirtam, como eu, se você é Potterhead, parabéns pelo, por esse dia, é, tão, tão especial pra quem gosta dos livros, e eu tô com muita vontade de reler agora, depois de ficar tanto falando de Harry Potter, eu tô com muita vontade de reler os livros agora, acho que eu vou largar todos os livros que eu tenho que ler e vou ler a saga toda, é isso, esse é meu amor pro Harry Potter, que eu acho que é infinito, é, after all this time, always, 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 um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tô quase chorando, tchau!